Música Vamos fazer aqui uma linha de defesa pessoal Uma linha básica, tá? Que ele vai me ajudar Então Vamos simular que o cidadão tentou segurar com a mão Tentou enforcar ou fazer alguma coisa Isso tem que ser uma coisa rápida A gente tem que fazer devagarinho pra não machucar Mas a pessoa tem que agir rápido Porque senão não dá tempo Pode ser que vem um soco, vem alguma outra coisa E não tem que fazer essa técnica Tem que fazer pra outra, tá certo? Então vamos fazer devagarinho, passa a praça Segurou, primeira coisa Para aliviar a pressão aqui Eu vou virar pro lado Terminando a articulação Eu vou entrar com o cotovelo batendo Em cima da articulação Vai flexionar O braço já entra nessa posição Eu vou virar E vou puxar Então aqui está todo emprensado no chão Beleza? Fazer pro lado Estou, segurou E logo a mão A gente pode até entrar Com o soco pra quebrar a resistência Eu vi a articulação Fiz a pressão Posso pegar a pressão Serena Nesse Tá? Vamos fazer mais um Tá? Vamos fazer agora A gente vai fazer O movimento De e Ele vai fazer uma defesa Tradicional do 21 Com sal Vou pegar a mão Bater Com as costas da mão Fazer Soltar a rocha Vou entrar na articulação Quebrar a articulação E A gente pode saltar Quando emprensar Pode saltar Tá? Alguém? Entendeu? Tchau